Oi gente, tudo bem? Cara lavada, raiz crescida, unha mais ou menos feita? Sim, estamos em férias. Férias é bom por isso, né? A gente larga tudo. Sim, eu estou de férias, mas em breve eu tô de volta, né? E mesmo nas férias eu queria gravar um videozinho, alguns vídeos pra vocês. Vamos ver o que eu consigo transmitir. O problema não é gravar, o problema é transmitir. Mas enfim, o primeiro vídeo de hoje é um meio que vídeo de auto-make, mas é uma coisa que eu queria falar pra vocês, que eu sempre friso, né? E que aconteceu comigo, que é as situações de emergência. Pois bem, eu passei o Natal este ano fora de casa. Eu passei em outro lugar, fui pra fora, enfim. E aí, na hora de arrumar a mochila e tal, eu sempre tenho pronto, né? Uma necessaire com produtos já pra quando eu vou viajar. Uma necessaire, na verdade eu tenho duas. Uma de limpeza, né? Produtos de limpeza, escova, pasta de dente, shampoos, né? Geralmente miniaturas ou colocados em aquelas embalagens pra viagem. E uma de maquiagem, né? Pronto. É só pegar e colocar na mala. Só que dessa vez aconteceu um detalhe interessante. Alguns meses ou algum tempo atrás eu tinha feito uma faxina nessa necessaire. Tirando coisas e realocando em outras e tal, produtos que eu emprestei, enfim, uma série de coisas, né? Produtos que eu separei pra desapego e tal. E aí, na hora de arrumar a mochila, arrumar a mala, eu peguei a necessaire e puf, toquei na mala, nem abri, nem olhei nada e ó, se embora. Por quê? Porque eu tava cansada, porque eu já tinha... eu tava louca pra... A gente fica numa ansiedade nessa época, né? Final de ano e tal, porque a gente quer que tudo dê certo. A gente tá preocupado com coisas que tem que fazer, com comida que tem que fazer, com não sei o que, com as pessoas, com... Se tudo que tu combinou vai dar certo, enfim, uma série de coisas, né? Porque as pessoas vão gostar dos presentes que tu comprou, aquela coisa toda. Enfim, tu nem te preocupou, nem te preocupa. Eu nem me preocupei, peguei e toquei tudo. Pois bem, muito bem, lépida e faceira, linda, maravilhosa. Na hora de se arrumar pro Natal, qual não foi a minha surpresa? Que eu abri a tal da necessaire e não tinha quase nada. Pra não dizer que não tinha quase nada, que não tinha nada, eu vou até... é uma... eu tenho duas, na verdade. Eu tenho essa maletinha e tenho uma outra bolsinha que eu uso pra viajar. Essa maletinha eu geralmente uso pra viagens curtas e tal, coisa assim, quando eu vou passar um fim de semana fora. Porque cabe significativamente alguma coisa. O básico, né? O essencial. Uma coisa... quando eu preciso de mais coisas ou coisas mais completas, eu tenho uma outra necessaire maior. E tem, inclusive, uma maleta de maquiagem, daquelas semi-profissional. Que aí, quando é pra viagens muito longas ou quando eu vou levar produtos pra maquiar alguém no... no... fora, no caso. Mas aí, eu abri a bendita mardita e olhem só. Isso eu consigo mostrar pra vocês sem cair tudo, né? Olhem o que que tinha dentro. Bom, sombra nenhuma, como vocês podem ver. Eu tinha alguns pincéis, o meu Carmex maravilhoso, que eu não vou alugar nenhum sem ele, porque eu tenho mais de um. Um iluminador, um delineador líquido, um kit de sobrancelhas e aquela base da Revlon maravilhosa, que é dois em um, que é corretivo, base mate, tá? E uma miniatura de máscara. Gente, era tudo que eu tinha. Ah, e um primer que eu levei fora, que eu... na hora, assim, eu pensei, na hora de... de... de sair, eu disse, eu acho... não sei se eu tenho primer. Peguei e botei na bolsa. Foi a minha sorte. Que, por sinal, depois eu vou falar do primer, que é esse primer aqui, by Carlita, da Revlon, tá? Que ela trouxe na última viagem, que é muito bom. Depois eu falo dele pra vocês. Gente, era isto que eu tinha, e eu tinha que me virar. Porque eu não tinha como ir em casa. Eu disse, bom, eu sempre falo pra turma, né? Sempre falo pro pessoal, se virar com o que tem a mão. Então, é o que nós vamos fazer. Então, o que que eu fiz? Eu tive que improvisar, né, gente? Então, eu usei primer, base, como sombra. Eu usei esse kit, tá? Eu usei o kit de sobrancelhas. O que que eu fiz? Ah, se tu conseguir abrir. Esse kit é aquele de sobrancelhas da Milani, tá, gente? Ele é bem completinho. Eu geralmente deixo na necessidade de viagem. Por quê? Porque ele tem uma mini pinça, mequetrefe, pra emergências, né? Tem os pincéisinhos completos e tem três tons. Tem o iluminador e dois tons de sombra, pra quebrar um gato. E foi exatamente o que eu fiz. O que que eu fiz? Em primeiro lugar, eu vou dar uma pausa, porque eu vou passar o primer e já volto. Então, primer colocado, né? Vou mostrar pra vocês o que que eu fiz. Como é que eu me virei? A base não tem maiores mistérios, né? Com o pincel sujo, eu passei aqui, pra dar uma diminuída. Porque essa base aqui, maravilhosa. Por sinal, a última vez a Carlita foi procurar. Porque é um sucesso absoluto essa base, né? E tava em falta. Lá fora, tá? Aqui é um corretivozinho que ela tem, que é bem levezinho, tá? Eu até vou passar aqui. É um corretivo muito leve, tá? Não é assim proposto. Ele não se propõe a grandes coberturas. Ele dá uma clareada e ameniza. Se tu tem olheiras leves e tal, ele funciona muito bem. Ele resiste bem, dura bastante tempo, né? Mas não é assim, nem uma brass tape. Não é aquele corretivo mega, super, master, blaster, que tapa tudo. Não é. É um corretivo bem levezinho, né? Bem tranquilinho, assim. Marcas muito escuras, manchas muito escuras. Ele não vai cobrir, tá, gente? A durabilidade dele é bem mais ou menos, assim. Ele não dura muito, não é muito resistente. Em compensação, a base, que é o que tem embaixo, é fabulosa, tá? Inclusive, ela vem com uma esponja e espelho. Tem mais um andar aqui. Mas eu não vou abrir. Deixa eu ver se eu consigo abrir pra mostrar pra vocês. Ela tem aqui, ó. Ela abre aqui, tá? E a esponja aqui embaixo, pra quem quer aplicar a base com a esponja, tá? E um espelho, show de bola. Muito bem. Essa base aqui é super completa. Se vocês quiserem, tiverem interesse, não tem no Brasil. Peçam pra Carlita tentar trazer na próxima. Ela sempre tem pronta entrega. Mas dessa vez, tava em falta lá fora. Ela não conseguiu trazer. Eu amo essa base. Por quê? Ela tem uma aparência de pancake, meio grossa, tá? Mas ela é super mate. Porque a gente tem aquela ideia do pancake e que são coisas gordurosas. Não são. Eu gosto muito dessa base. Sempre levo ela em viagens. Por quê? Porque ela dispensa pó. Ela é muito... A cobertura dela é fabulosa. Ela dura o dia todo, tá? E ela não... E ela dispensa pó, gente. Isso que é o melhor dela. Então, ela tem um acabamento bacana. Sequinho, ó. Vocês podem ver que no momento que tu aplica, ela tem brilho. Conforme tu vai espalhando, tá? Ela fica muito sequinha. Ela já fica com acabamento mate. E assim ela se mantém, tá? Então, ela é ótima. Realmente ótima. Mas voltando ao meu drama. Eu tava sem nada, né, gente? Então, eu tive que improvisar mesmo, né? Que é uma coisa que eu sempre falo pra vocês. E eu queria... Quando aconteceu isso comigo, eu dei muita risada. Porque eu disse, meu Deus, eu tenho que mostrar pro pessoal isso. Pra ver o que acontece com todo mundo. Não é assim. A gente... Num momento de esquecimento. Num momento de pressa. A gente fica desfalcado. E aí, a gente tem que se virar com o que tem a mão. E foi o que eu fiz. Tá? Então, eu queria mostrar pra vocês. A base colocada, né? A sorte é que eu sempre tenho um bom pincel. Embora essa base, tu consiga aplicá-la com as mãos. Porque ela é muito boa. Ela é boa em todos os aspectos. Amo. Ela já tá bem gastinha, sim. É? Mas... Assim que a Carlita conseguir, eu já vou pegar uma. Já vou encomendar mais uma pra mim na próxima viagem dela. Porque essa base é indispensável. E ela rende muito, gente. Vocês podem ver. O acabamento dela é muito bom. Ao contrário do corretivo que vem junto. A base tem uma cobertura excelente. Ela cobre tudo, praticamente. Ela é muito boa. Bom, aí o que eu fiz? Eu não tinha sombra nenhuma. Aí eu peguei o kit de sobrancelhas. Que, na verdade, foi o que me salvou. Tá? E aí eu peguei o iluminador aqui em cima. Tá? O iluminador. E usei como sombra. Que é um truque que eu já falei muito pra vocês. Tá? Claro que, na verdade... Pra uma noite de Natal. Não ia ficar um make sofisticado. Como eu... Como a gente sempre imagina. Mas, pelo menos, não ia ficar de cara lavada, né, gente? Não ia ficar de cara... Ainda mais eu, né? Que sou a louca. A louca da maquiagem. Vocês imaginem a minha situação. Eu tive que rir, né? Vai fazer o quê? Vai se escabelar? Vai se rasgar? Resolve? Não, né? Então, a gente tem que partir... Quando o problema se apresenta... O que a gente tem que fazer? A gente tem que partir direto pra solução. E não ficar pensando... Ai, que droga. Que merda. Que eu fiz isso. Que não sei o quê. Me esqueci. Maldita. Não. Tu tem que dar risada e dizer... Bom, o que dá pra resolver com o que eu tenho a mão? Qual é a solução que eu tenho? Sempre tem uma alternativa, né, gente? Com a parte mais escura do kit, esse pincel aqui, ó, que eu tenho da Mary Kay duplo, esse não sai da minha necessaire de... É da... Eu adoro da Mary Kay. Ele tá tão velhinho. Eu acho que é da Mary Kay, tá? Esse pincel duplo é fantástico, porque ele não sai da minha necessaire de viagem mesmo. Só tiro pra limpar. Porque ele quebra tudo que é galho, né, gente? Quebra tudo que é galho. Aí, o que eu fiz? Eu peguei a parte mais escura. Fiz um sombreadinho no canto, bem basiquinho. Porque esse pincel, o que é prático nele? Tem o lado normal de aplicação de sombra e o lado de esfumar. Aí, o que eu fiz? Eu dei uma marcada no côncavo, né? Bem... Mas assim, ó, bem como eu tô fazendo pra vocês, tá? Bem a moda miguelão mesmo. Aqui pra sombrear o canto e dar uma marcada no côncavo. Bem de leve. Mas assim, né, gente? Nessas situações, mesmo nessas situações, ou... Enfim. Qualquer coisinha que tu coloque já dá uma diferença. Já dá uma diferencinha. Aí, a gente marca aqui. E aí, terror dos terrores. Eu não tinha nem o blush, gente. O que que eu fiz? Eu peguei esse marrom aqui do meio. E não tinha pincel de blush também. Detal. Bati assim, ó, com o dedo. E dei uma marcadinha aqui, assim, ó. Só marquei. Com a sombra marrom intermediária. Só pra dar uma marcada, já que eu não tinha blush e nem pincel. Vai com o dedão mesmo. Tudo no improviso mesmo. Tudo no improviso. Aí, feito isto, eu usei o iluminador. Aí sim, iluminador que eu tinha. Esse aqui é o da Benefi, tá? É uma miniatura que eu comprei. É um... Eu faço mais de ano que eu tenho. Ela é muito boa. Tem uma cor linda, né? Os meus iluminadores maravilhosos ficaram todos em casa. Aí eu tive que improvisar com esse aqui. Embaixo do arco da sobrancelha, aqui. Pra dar uma boa iluminada. Aqui assim. Aí o que que eu fiz? Eu iluminei bem o rosto. Deixei bem iluminado o rosto. Pra dar um... Um glow a mais, já que eu tava desfalcada de produtos. E o iluminador nessas horas sempre é um curingaço, né, gente? Aí aqui a gente espalha assim, de qualquer jeito mesmo, tá? Só pra dar uma... Uma iluminada. Esse iluminador é um pêssego dourado, esse da Benefiz. Vocês podem ver, ó. Já deu um glow no rosto, né? Aí com o próprio kitzinho de sobrancelhas, eu peguei o pincelzinho. E fiz a sobrancelha aí sim. Peguei a sombra escura, aqui embaixo. Que eu já tinha usado pra marcar o côncavo. Tá? Até uma marcada a mais aqui. E aí usei pra fazer a sobrancelha aqui. Pra dar uma preenchida. Porque como eu disse pra vocês já em algumas ocasiões, a sobrancelha bem definida e bem feita. Eu não tinha nem as minhas escovinhas pra pentear. Então, eu usei o próprio pincelzinho pra isso. A sobrancelha bem feitinha, bem marcada. Ela já dá um up. Ela já levanta o visual. E já dá uma aparência melhor. Então, assim, nem me puxei muito. Só preenchi as falhas mesmo, as maiores, né? Que como vocês sabem, eu tenho a sobrancelha muito falhada. Tem muitas falhas na sobrancelha. Então, tem que meio que desenhar pra atingir o objetivo. Então, feito isso. Aí sim, eu aposentei. Bom, já serviu pra tudo, né? Até pra blush serviu isso aqui. Então, um kitzinho, um trio desses. Assim, no caso desse da Milani, é o que eu recomendo. Não precisa ser o da Milani. Mas, recomendado assim, ó. Pra vocês terem numa situação dessas, uma emergência. A gente fecha e depois, como é que faz pra abrir, né? Não precisa nem ter os pincéis, espelho, nada. Mas, tendo essa colocação... Esses tons de sombra é o ideal. Um bom iluminador. Uma cor... Um marrom bem claro, intermediário. E um marrom bem mais escuro. Isso é o ideal, porque quebra qualquer gato. Bom, aí o que eu fiz? Eu vou dar uma pausa agora. Porque daí o que eu fiz? Eu apliquei o delineador líquido. E depois a máscara. A minha miniatura. Já volto. Então. Aí, claro. Como eu não tinha quase... Tinha uma sombra muito leve, no caso. Que era o iluminador que eu tava usando. O que que eu fiz? Aí eu caprichei no delineador, né? Graças a Deus que tinha o delineador. E a máscara. E isso, mais uma vez, comprova aquilo que eu sempre falo pra vocês. Podem não tá usando nada. Mas um bom delineador. Aliás, esse aqui nem é assim. Essas maravilhas. É aquele Tango, eu acho. Que é uma marca bem popular. Eu comprei pra quebrar um galho. Eu acho que foi na praia uma vez. E ficou na necessaire de viagem. Ele é um delineador líquido. Não é muito resistente. Tá? Não aguenta, assim. Não é a prova d'água. Aliás, eu andei vendo uns agora de férias circulando em lojas populares. Aí sim, eu entrei e fiquei horas dentro. Chafurdando. Mas em breve... Até tem uns produtos que eu quero mostrar pra vocês depois. Mas eu vi uns delineadores líquidos à prova d'água. E eu testei um na mão. E realmente o troço de uma marca bem popular, assim. Não sei se é da Ruby Rose. Mas enfim. Na frente, mais pra frente, eu vou mostrar pra vocês. Né? Eu vou comprar e vou testar pra vocês. Esse aqui, eu acho que é da Tango. Eu não tenho certeza. Essa marca aqui. Mas é um delineador. Ele é bem preto. Ele é consistente. Ele é mais grossinho. Né? É aquele aplicador de feltro, base cat, assim. Ó. Pra quebrar um galho mesmo, né? Delineador líquido. Geralmente eu levo. Porque nas viagens, o delineador líquido é muito prático, né, gente? Quando dá, eu levo em gel. Que é o que eu prefiro. Se não, vai líquido mesmo. E aí, pra finalizar, o make, emergência, não tinha batom, né, gente? Nenhum. Nem na bolsa. Fiquei louca com isso. O que que eu fiz? Eu peguei meu bom e velho Carmex, né? Vamos de boca nude, mas com um glowzinho. Aí. De quebra já hidrata os lábios. Porque assim, na ausência de batom, um balme, no caso do Carmex, além de hidratar os lábios, dá um efeito bacana. Tipo o efeito pump. Então, eu fiquei assim, como eu tô. Esse foi o que eu... Ou esse foi o make que eu fiz pro meu Natal, né? E no final, sabe que eu gostei? Porque assim, a gente tem que tá preparado pra qualquer coisa, né? Ou se virar com o que tem, né? Às vezes a gente não tá preparado. Eu não tava. Quando eu abria a necessária, eu caí dura. Mas são aquelas coisas que acontecem, né? Não tava com todos os meus super master, master blaster makes na mala. Mas, enfim. Eu tinha alguma coisa, eu me virei com o que eu tinha. Então, gente. Isso aqui foi o meu make de emergência pro Natal. Né? Com o que eu tinha. Espero que vocês tenham gostado das dicas, porque já foi um vídeo de dicas, né? Um grande beijo pra vocês e até a próxima.